Vocês não gostam de assistir ele jogando? Não, eu sou mó lixo, mano. É subi aí. Feijoada é mó bom, porra. Claro que é bom, mano. Não sei como que ela achou ruim na feijoada. Gente, eu não falei que feijoada é ruim. Eu falei que feijoada... É pesado que eles estão. Exatamente. O que que tem aí, tipo? Deu? Deu! Bolou! Alvio! Alvio! A gente vô pra caramba! Esse jogo vai ser muito difícil, velho. Olha esse doente! Victor é um doente, velho! Fica apanhando à toa, ô filha da puta! Tá fútil, tá, dê. Ai, ai, ai. Eu não acredito que a única partida que nós é bem possível que ganhem. Esse filha da puta vai... E morreu. Cai, velho. Ah, mano! Caralho, eu dou pra ter matado, ah! Você não acha que nós... Xiga ele! Xiga ele! Velho, não, é sério. Você acha que o monodedo garen do caralho... ...vervlady da porra precisa de ajuda? Ah, mano, e vocês ficam rindo. Eu fico puta! E nosso amumu? Ai, o amumu não usa, velho. Ai, não, que lepra de todo mundo. Todo mundo é muita lepra, velho. É muita lepra. Eu vou me contagiar, velho. Esse amumu não tem útil, gente. Tu apertou a R já que todo mundo tava morto pra salvar teu rumbum. E nem isso, por que você morreu? Sai de mim, graça, desgraçado. É sério, mano? Ah, velho, eu não tô ansando. O amor do céu, eu sou muito boa, moleque. Essa mulher joga muito, gente. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Ela já caiu. Oh, caleque, oh, caleque, oh, calecão. Ah, mano. Oh, caleque. Nossa, pô. Oh, caleque. Vai, caleque, vai. Olha esse assim. Esse cara é um monstro. Esse é Lúcia, é um espanhol. Da região espanhol. Não consigo, tipo... Os xingamentos em português são mais gostosos. Não. Tá ligado? Eita, porra. Eita. Você pensa em espanhol ou em português? Pense na sua mãe, aquela gostosa. Em espanhol, velho. Quila da puta! Oh, velho, boneco de doente mental, velho. Olha só. Ai, que cara... E morreu. Olha isso, boneco. Minha mãe disse pra que eu não tivesse medo. Foto da mexicana, vou mandar o link. Eu sou gold! Eu sou gold, moleque! Você é gold mesmo. Quer saber uma coisa? Quer saber um segredo? Paula, sua bundinha me pertence, tá ligado? Você tá ligado? Tá metendo a deitada. Me dá mexicana, mano. Depois de estar jogada, nunca... Pelo amor de Deus, né, velho? Depois de estar jogada, eu não... Até concordo. Eu só rindo. Caralho, olha contra o Chase, mano. Caralho, mano. Faz alguma coisa. O que é que eu joguei? Eu fui jogando mais uma fininha com ele, nós perdeu as duas que nós jogamos. Really, nigga? Oh! Ah, moleque! Meu Deus do céu. Deleta o jogo, moleque. Deleta o jogo. Deleta o jogo. Que liga na estreia última que sou com o teu? Ah, vai se fuder, mano. Que liga, que liga na estreia última que sou com o teu. Olha, alguém? Não tem um filho da puta que me acompanha, mano. Quero ver, mano. O problema não é o distopo, é a conta, mano. A conta é maldiçoada. O distopo ajuda a perder, mas a conta é maldiçoada. A minha conta é... Aconteceu uma fita muito séria. Essa foi a conta 666 aqui no Brasil. Não, o mais engraçado, cara, é que ele faz as jogadas cagadas. Tu olha pra cá assim, ele tá concentradão, tá ligado? Tu vê que ele tá se esforçando, tá ligado? Se o Ibama pega essa partida com esse bando de animais aí, pode dar uma fota pro prato. Mario Coração de Patina. Mario acredita que ele seja... De Coração Patina. Não, time! Não, time! Olha, o cara falou tudo. Não é a jogada que é, mano. Vocês que não entendem, é a genialidade do que... Eu ganhei dois partidas. Ganhei nove pontos e fui perdendo em 20, velho. Para derrir seus demônios. Não dá, não dá. Isso não tem graça, velho. É, 20 pontos? Matemática da vida. Mais 10 menos 24. Igual que estou. Ô, Kat, deixa eu midi, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu não vou jogar mais com você não, filho. Eu vou só. Nossa, eu já vou dormir. Eu ganho mais. Alguém, se eu fidei, eu fidei, caralho. Fidei, acho que nós sabemos. A gente viu. Eu fidei, mano. É isso, porra. Tá de brincadeira, né, velho? Por mais live como essa. Caralho, quem não segue a live aí, segue agora, mano. A mexicana participa comigo, tirando quando eu não troco. Porra, dá follow, velho. Alô, cariocas. Deixa eu te ver aqui, ali. Olha essa mexicana, olha essa mexicana como vai. Olha o ganho aqui, o ganho aqui. É nóis. Beijo na bunda e no coração. Tamo junto, gente. Espero que tenham gostado. Dá um tchau, mexicana. Dá um tchau decente pra tudo. Boa noite. Mas dá um tchau em espanhol, pô. Que português, o quê? Boa noite, meus filhos. Obrigado por estar no stream. Estou esperando os subscrevores para que vengan a brincar comigo no TSS. Bye. Oh, louco. Que isso, mano? Você está louco, hein? Valeu, galera. Tamo junto a nós. Até a próxima. Para mais.